Continuando a coleção da lista de exercício que contempla o assunto velocidade média, vamos para o exercício. Diz assim, para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, então está aqui, vou tentar desenhar para vocês. Essa parte aqui é o túnel e ele tem 1.800 metros, essa parte aqui. Aí o texto diz, um trem de 400 metros de comprimento, este desenho aqui, que está à sua esquerda, é o trem que tem 400 metros. Se você der uma olhadinha, ele não está muito proporcional, então é só aqui uma ilustração. Aqui, o túnel, aqui está o túnel e aqui está o trem. O túnel tem 1.800 metros e o trem tem 400 metros. Ele continua. Com a velocidade de 20 metros por segundo. Este trem, ele entra no túnel tendo uma velocidade de 20 metros a cada segundo. Aí ele continua. Gasta o tempo de... Para quê? Para que ele está pedindo para você? Para que este trem atravesse o túnel, tendo essa velocidade, quanto tempo ele vai gastar? É isso que ele quer saber. Quanto tempo vai ser gasto? Nós não sabemos. Porém, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Como se trata de um corpo extenso, como é o caso do trem, para atravessar um túnel, nós precisamos adotar um referencial. Eu vou adotar que aqui, a boca do túnel seja a minha marcação. Aqui vai ser o meu zero. Eu vou contar a partir dali. E vou pedir que você enxergue o trem como um corpo extenso e nós vamos pegar como referência a frente do trem. Então, você vai olhar para a frente do trem, só na parte da frente, para você ver o que acontece com a frente do trem quando ele está passando o túnel. Olha o que vai acontecer. A frente do trem entra pelo túnel. A frente do trem vai andando, 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 até chegar na boca do outro lado do túnel. Quando ele chega aqui na boca do outro lado do túnel, a frente do trem já vai ter andado mil e oitocentos metros. Porém, a frente do trem está lá do outro lado. Mas o corpo do trem ainda está dentro do túnel. Então, nós não podemos dizer que o trem atravessa o túnel. Porque quando o trem atravessa o túnel, ele tem que tirar o último vagão. O último vagão tem que sair de dentro do túnel. E com isso, para que eu possa tirar o último vagão de dentro do túnel, a frente do trem continua andando, andando, até chegar aqui na frente. Até que eu possa tirar o último vagão. Então, uma pergunta que faz-se é o seguinte. Para que o último vagão saia, a frente do trem continuou andando. Então, ele não andou só mil e oitocentos metros. Ele andou uma distância que deu para ele tirar todo o seu corpo lá de dentro. Que distância ele teve que andar, a frente do trem teve que andar, para que todo o corpo saísse de dentro do túnel? Ele andou quatrocentos metros, que é o seu próprio tamanho. Então, a frente do trem, ele andou mil e oitocentos metros até aqui. Mas, quando a frente do trem chegou aqui, o corpo do trem ainda estava dentro. Então, ele teve que continuar andando. A frente do trem teve que continuar andando até o último vagão sair. Então, a frente do trem andou, na verdade, os mil e oitocentos metros mais quatrocentos metros. Então, nós podemos dizer que o delta S, que nós estamos adotando a frente do trem, como o nosso referencial para ver o quanto ele andou, o delta S na jogada, que foi o quanto ele andou, foi mil e oitocentos, que é o tamanho do túnel, mais quatrocentos. Então, ele andou num total de dois mil e duzentos metros. Então, nós queremos saber quanto tempo bastou para que isso acontecesse, para que esse trem andasse mil, desculpa, dois mil e duzentos metros. Bom, nós sabemos da forma que estamos trabalhando em sala de aula, que é a forma da velocidade, que é delta S sobre delta T. Aonde essa velocidade, nós sabemos o valor do texto dele. 20 metros, a cada C, o outro. Detalhe, o espaço que este trem andou, nós também sabemos. Está aqui, olha. Dois mil e duzentos metros. Observe as unidades medidas que são compatíveis. Aqui está em metro, aqui está em metro por segundo. Então, está compatível. E o tempo que ele gastou, que é o delta T, é o que nós precisamos saber. O que nós vamos fazer a partir de agora? Aplicar a raiva de três. Vamos multiplicar cruzado. Aqui é vinte, não duzentos. Próxima coleção. Aqui é vinte metros. Vamos agora multiplicar cruzado. Lembrando, eu corrigi. A velocidade é vinte metros por segundo. Aqui eu tinha que colocar duzentos. Então, fiz a coleção. Beleza. Vamos multiplicar cruzado. Delta S vezes vinte. Então, fica vinte. Delta S não, né? Delta T vezes vinte. Então, fica vinte e delta T. Uma vezes dois mil e duzentos. Delta E do dois mil e duzentos. O delta T vai ser igual a dois mil e duzentos. Divididos por vinte. E quando nós dividimos esse valor, o resultado que vamos encontrar é cento e dez. Cento e dez o quê? Com que unidade de tempo nós estamos trabalhando? Olha aqui, olha. Qual era a velocidade? Com que tempo nós estamos trabalhando? Segundos. Então, deu cento e dez segundos. O tempo que ele gastou para atravessar o túnel faz dez segundos. Então, agora nós vamos marcar a alternativa. Que traz como resposta cento e dez segundos. A letra A não pode ser. A letra D, um minuto. Não pode ser, porque o minuto é sessenta segundos. Letra C, duzentos segundos. Não é? É cento e dez. Você está ouvindo um choro de criança? É o Miguel tentando participar do vídeo. Não liga não. Foca. Letra D, um minuto mais cinquenta segundos. Um minuto é sessenta segundos. Mais cinquenta, cento e dez. Então, a nossa resposta é a letra D. Por quê? Porque em um minuto e cinquenta segundos, o que tal é a mesma coisa que cento e dez segundos. Que é o que nós precisamos. Que é o que nós encontramos. Espero que você tenha entendido. E na próxima aula saímos com o que nós temos mais exercício.